A gente fala agora sobre combustíveis, porque o Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON de Três Lagoas, divulgou e realizou uma pesquisa atualizada sobre o preço dos combustíveis nos postos da cidade. E o levantamento aponta uma variação de um posto para o outro. Equipes do PROCON percorreram 25 postos de combustíveis de Três Lagoas com o objetivo de alertar os consumidores a respeito dos preços dos combustíveis praticados na cidade. O álcool mantém uma média de R$ 3,85 a R$ 4,39 o litro. Já o diesel teve uma pequena queda no preço do litro. Comparando com a pesquisa realizada no mês passado, o litro está custando R$ 5,84 no posto mais barato. Já no posto mais caro, o litro do diesel está saindo a R$ 6,19. De acordo com o levantamento do PROCON, aqui em Três Lagoas, o preço mais barato da gasolina está saindo a R$ 5,38. Enquanto no posto mais caro, o litro está custando R$ 5,86. O topógrafo Sérgio Dalmargo diz o que está achando dos preços dos combustíveis em Três Lagoas. Barato nunca está, né? Se a gente for ver o custo de vida, barato ela não está. Ela podia estar mais em conta. Hoje, ela está num preço aí que poderia estar mais em conta para a gente, né? A senhora passece com álcool ou com gasolina? Gasolina. Mesmo com álcool mais barato, o senhor prefere gasolina? Gasolina, gasolina. Em função do carro, ele roda mais com gasolina do que com álcool. Faz os cálculos aí? Com certeza. Valdo Bento diz que o preço já esteve mais alto, mas que o combustível também não está tão barato. Ah, não está bom, mas está melhor do que antes, né? Já teve mais caro. É, já teve bem mais caro, então, para mim, tinha que melhorar mais, mas está razoável, né? Está dando ainda para abastecer a moto? É, está dando para abastecer a moto ainda. É, anda mais de moto que de carro? Ando nos dois. Qual que está economizando mais? É o carro, a moto bebe mais um pouco. A moto tem a cilindrada. Isso, mas é isso aí mesmo. E quem depende do combustível não apenas para se locomover, mas para executar o serviço, tem que suar muito. E o jardineiro Noel Aparecido Tosta sabe bem disso. Muito caro, porque a gente gasta muita gasolina e está caro demais. É difícil trabalhar. Você está trabalhando com a moto? Com a moto, com a máquina, motopoda, carro, e é difícil. Transporte de lixo, entulho, e está caro, muito caro. Tudo depende da gasolina? Tudo depende da gasolina, senão não trabalha. Qual que é a média que o senhor gasta aí por semana de combustível? Gasta uns 200 reais, 300. E para ganhar isso? Se brincar, não recompera, hein? A defasagem do preço da gasolina no mercado brasileiro já ameaça o consumo de etanol, avalia o presidente da Associação Brasileira dos Importadores de Combustível, Abicom, Sérgio Araújo. Mas não há nenhuma expectativa de reajuste pela Petrobras antes da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia 27 de abril. A reunião vai mudar os membros do Conselho de Administração da estatal, ainda comandada por indicados pelo governo Bolsonaro. Já o diesel, segundo a Abicom, está alinhado com o preço de importação e tem garantido negócios, segundo o Araújo, principalmente com o diesel russo. A Petrobras reajustou o diesel há 19 dias e mantém o preço da gasolina congelado há 41 dias.